Alô! Boa! Salve, salve rapaziada! Será que o vídeo rola? Ó! Guarda pra nós! Já captamos, coletamos umas wards aqui, importantes! Seguinte! Começou a pré-temporada Então a gente vai testar coisas Vamos testar coisas! Você está animado para testar coisas junto comigo? Quanta emoção! O que que a gente vai testar hoje? Você já viu no título, né? É VNAP VNAP, VNAP Olha, eu ganhei um ponto de wards agora Eles mudaram algumas mecânicas na pré-temporada Se eu bater na wards eu já ganhei um ponto aqui, ó É Então, vamos testar algumas coisas VNAP, VNAP top Pô, Caps, isso funciona mesmo, Caps? Esse é você falando Esse é você perguntando pra minha pessoa Você pergunta assim, você é meio estranho, não é? Você é meio estranho Caps, isso aí funciona mesmo? Falou, sim, funciona Eu duvido, Caps Falou, te prova agora Olha essa aí vem apanhando Mas você começou a lâmina de Doran Que é preciso sair a vinhadê Eu não sei porque você fala assim Mas você fala assim Não é só a lâmina de Doran Esse cara tá drogado A... Ou não, né? Ou eu estou drogado Vai saber Às vezes quem tá drogado Sou eu O cara pegou Blue Deu a volta No level 2 Vai tentar dar a volta de novo Dito isso, eu preciso de uma informação importante pra vocês Então presta atenção se eu não tava prestando atenção até agora Vou te dar uma informação importante É, eu tenho um contato direto com a Riot, tá? É, eu sabia Ele é da volta Tá aqui, ó Tá minha É que eu tô jogando no elo baixo aí eles não vão saber o que fazer Mas enfim Chega o Abe Fica Calma aí que eu já vou falar a informação importante Chegou, tá bom Tá razoável Vou falar a informação importante Tem gente aqui, tá? Calma aí, calma aí Eu vou falar a informação importante Mas é que tá acontecendo muita coisa Eu preciso Tem gente aqui, velho Tem gente aqui Porra O cara é meio burro, né, velho Porra O cara é azedo Eu nem quero matar, só queria, ó Agora eu posso, acho que agora eu tenho um pouquinho de paz eu posso falar com você Eu tenho uma informação importante, né? Pra você que não sabe eu tenho um contato direto com a Riot Games Na real Na real eu nem sei se eu podia estar falando isso, velho Eu nem sei se eu podia estar falando isso, velho Eu nem sei se eu podia estar falando isso, mas beleza Eu tenho um contato direto com a Riot Games E eles querem trazer algum... Mano Eles tem uma coisa que é importante eu estar dizendo pra vocês, entendeu? Eu não sei se eu poderia estar falando isso, mas enfim Que é o quê? Eles falaram Pra mim, né? Que se... Calma aí Se você deixar o like nesse vídeo Você vai subir de elo três vezes mais rápido Foi o que eles me falaram, mano Essa Riven tá chapada Então eu deixaria o like Eu sou se você deixaria o like, velho Porque a Riot Games disse Que se você deixar o like Você sobe de elo três vezes mais rápido Ah, mano Pode uma Sejuani aqui também Mano, rabo, né, velho Calma aí, velho Peguei Tô vivo Então Eu se fosse você deixava o like Eu não peguei assistência na Riven Mas tudo bem Tem que mandar interroga pra eles, né? Calma aí, eita O elo aqui é ouro, tá? Tô jogando elo ouro Tá, mano, paciência Vamos abrir aqui pra gente mandar um interroga Opa, aliados não Aliados não, a gente só quer os inimigos Não me interroga Pronto É, agora sim VNAP, o que a gente faz pra VNAP? Obviamente Dente de Nashor Pegar uma botinha também Pronto Dente de Nashor Eu vou vendo o resto da build, tá? O resto da build a gente vai vendo aí Ao longo da gameplay avançada Beleza Tranquilo, meu querido Você tá bem? Como é que você tá? Você tá bem? Você tá bem mesmo? Tá firme, forte? Ou não? Ou tá minha palavra aqui pra cá? Acontece, mano, são momentos da vida Lembre-se sempre Meu querido, minha querida, meu queride D Porque aqui a gente é inclusivo A linguagem neutra Essa linguagem que vai revolucionar A forma com a qual nos comunicamos Né? Então lembre-se sempre que a vida é um ciclo Hoje você tá mal Amanhã você tá bem Pra você lembrar Que quando você tá mal Você pode ficar bem E quando você tá bem Você pode ficar mal Ou seja Nada é uma constante na nossa vida Se hoje você tá no topo Fique esperto Porque amanhã você pode estar no piso E se você está no piso hoje Fique esperto Porque amanhã você pode estar no topo Essa é a mensagem do dia Você gostou? É o que veio no meu biscoito da sorte Cara As runas eu faço runa padrão de Vayne Tá? Pra Vayne a Vayne Então é ritmo fatal, triunfo, espontaneidade, golpe de misericórdia A Riven tá aqui, tá? Tá achando que eu não... Olha lá Vayne Isso Vem, vem, vem Isso Isso Toma interroga Toma interroguinha Toma! Toma interroguinha Toma! Toma um interroga A gente vai fazer dente de Nashor E aí depois Bota de ataque speed Obviamente Vamos fazer Cara, o ruim é de... Ah não Eu ia falar do item de MR Mas dá pra fazer sim Por último a gente vai fazer o Rift Maker É Vai demorar pra caramba A gente faz Mas... Acho que vou fazer... É que não vale a pena comprar isso aqui, né mano? Ó que... Ó que comunicação útil Ó que comunicação útil que eles colocaram aqui Agora a gente pode definir se a gente vai fazer o Arauto ou não Com certeza Com certeza isso aqui é revolucionário Vou fazer isso aqui O cara deve tá olhando minha build Olha que porra de build é essa, velho Isso deve tá mais estranho A Riven tá apanhando pra uma VNAP Aí bugou o LOL Ó, a gente vai fazer por último esse aqui, ó Não sei se vai dar tempo, né? Não sei se o jogo dura até lá Vamos tentar fazer durar Mas a gente vai fazer isso aqui, ó Porque para cada segundo em combate Com campeões e inimigos Causa 3% de dano adicional Máximo de 9 Com força máxima O dano adicional causado Como dano verdadeiro Ou seja, a gente vai ter mais dano verdadeiro Tá? E aí com o Hunan Que a gente vai fazer futuramente Vai morrer de novo, velho Vai tomar o stun ainda Pra VNAP Foda-se Vem apanhar pra VNAP, vem Levanta ela pra nós Que isso, velho Ele tá na droga Esse irmão aí tá na droga, velho Em nome de Jesus Em nome de Jesus, irmão Que isso O que você fez aqui é um crime, velho Deus tá vendo Tá bom? Nem lembro o que eu tava falando, velho Ah, inclusive Aproveitando já Comenta aí O que você acha dessa build O que você tá... Tudo bem que a build não tá pronta Quando a build ficar pronta você comenta Mas comenta aí Mais importante do que isso Comenta aí Ah, mas comentários são feitas pra você comentar Senão não existia Então comente Seu filho de uma senhora de idade Comenta aí o que você quer que eu faça Nossa, que build você quer que eu teste aí? Tamo na pré-temporada, mano Pré-temporada Época de novidade Época de teste Época de... De alegria Época de dedo no cu e gritaria Época de... Doideiras muito doidas Época de... Coisa de louco E a Riven deu TP Em alguma lane E já morreu de novo Caraca, esse cara é bom Esse cara aí, ele... Será que ele tá tiltado? Será que ele tá tiltado, rapaziada? Quanto falta pra fechar? 1100? 1150 É, a barricada tá dando mais ouro Tem que lembrar disso, cara Pra não ficar frisando ele Cara, toma sapeco no top Vem se matar Ó lá, ó lá, ó lá Tá tiltado a Riven já A Riven tiltou, velho Ó lá, ó lá Deu TP no bote agora Hehehehe Tá tiltado Ele tá tiltado Ele tá tiltado Ele tá tiltado, ó lá Tá tiltado Tá tiltadinho Tá tiltadinho Tá entrando no jogo dos outros Apanhou pra Vayne top Apanha... Apanhou... Pra Vayne AP top Chora Chora Apanha 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 Mas... Não vai ser pelo jeito, né Porque vai durar muito pouco Não vai nem... Vai dar nem pra eu testar a build Então esse aqui vai ser O cara que quitou O cara que quitou aí Rapidão Aí o próximo vídeo Eu faço da Vayne AP top Ah não, ela voltou Ela não tá aí Calma aí que agora eu não sei Vamos ver se dá tempo Não quitou não Ela tá aqui, velho Por que falaram que ela quitou? Bom, vamos ver Se der tempo de eu testar a build Vai ser... O da Vayne AP top Se não der A gente faz outro Não tem problema nenhum Até porque essa build é da hora Deixa eu te zoar aqui, velho Tá... Tudo... Ah, eles deram FF já, mano Quer... Quer... Dramin... E vem... Quer Dramin? Você quer Dramin? Porque tá enjoado essa Vayne, hein, mano? Eita porra Que isso, cara Que isso, que isso Perdi a... Perdi a linha aqui, velho O vídeo ficou curto, velho Mas porra O cara que... O cara desistiu daí O que que eu vou honrar? Vou honrar o Shin, né? Porque ele deu aquele countergunk Brabíssimo, brabíssimo Deixa o like, se inscreve no canal E manda aí nos comentários Que build você quer que eu teste Tá? Manda aí que build você quer que eu teste É em ranked, tá, rapaziada? Eu testo só o bagulho em ranked Ah, não, quem deu... Quem quitou foi a Sejuani Meu Deus do céu Deixa o like, tamo junto Forte abraço, tchau!